Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne agora no Palácio da Alvorada com governadores de vários estados. Na pauta, a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. O presidente também anuncia na tarde de hoje a política de governança pública, que estabelece um conjunto de diretrizes e regras de boas práticas na administração pública. Pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto a delegação de estudantes do Senai, medalhistas da 44ª edição do WorldSkills, torneio internacional de educação profissional. Nesta edição, o Brasil conquistou o segundo lugar na competição. Os gabaritos do INSEJA Nacional 2017 serão divulgados até 1º de dezembro na página do INEP na internet. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é gratuito e voltado para pessoas interessadas em ter certificado de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. 5 mil profissionais da saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento das pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5% enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de 2 milhões de reais em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5 mil profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando, fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan. O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Governo e iniciativa privada juntos no combate aos preços abusivos e ofertas enganosas na Black Friday, dia de promoções que neste ano cairá em 24 de novembro. Ana Carolina está ansiosa para receber as chaves do novo apartamento e para a casa nova, eletrodomésticos novos. Ela está pesquisando na internet há dois meses o preço da geladeira dos seus sonhos. A empregada pública conta que vai aproveitar o Black Friday para conseguir um preço melhor no produto, mas sem descuidar de alguns pontos. Eu estou preferindo fazer pesquisas pela internet, né, em fornecedores confiáveis, né, que eu sei que não vai ter problema na hora da compra, e tentando também sempre pesquisar por meio daqueles sites que fazem a comparação de preços entre várias lojas. E é justamente para ajudar pessoas como a Ana Carolina, que querem fazer compras na Black Friday, é que a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons e a Plataforma Digital Reclame Aqui, estão realizando uma operação inédita de fiscalização e monitoramento do comércio eletrônico. Maquiagem de preços e propaganda enganosa estão entre os mais combatidos. É muito comum nessa época de Black Friday a criação de falsas promoções. Os lojistas acabam elevando o preço um pouco antes da Black Friday e divulgam um preço que não reflete a realidade. É o famoso tudo pela metade do dobro. O consumidor acha que está fazendo uma grande compra, que está tendo um grande desconto, mas na verdade está sendo enganado. Os consumidores precisam estar atentos na hora de comprar, seja na internet ou em lojas físicas. Para o Procon DF, a melhor maneira de não cair em golpes é pesquisar. O consumidor, antes de adquirir os seus produtos, primeiro, ele precisa fazer uma análise se ele precisa ou não daquele produto. Evitar a compra por impulso. Além de evitar fraudes, ele consegue evitar a compra de um produto que ele vai usar uma semana, duas, e vai gastando dinheiro e acaba não utilizando aquele produto como deveria. E um segundo ponto, que é muito interessante, é que o consumidor pesquise, pesquise, pesquise. Seguindo essas orientações, a Black Friday pode ser sim uma maneira de garantir bons preços. E a Ana Carolina está confiante que vai fazer bons negócios. Se tudo der certo, espero estar com minha geladeira nova na minha casa nova, se Deus quiser. Aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a segunda parte do 13º a partir da próxima sexta-feira. O depósito será feito até o dia 7 de dezembro. A gratificação vai representar uma injeção extra na economia de mais de 20 bilhões de reais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.